Já pensou em quatro dias inteiros, duas salas inteirinhas voltadas só para a prática clínica no nosso consultório? Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, sou médio psiquiatra e faço parte da comissão organizadora do quarto Masterclass de Atualização Terapêutica em Psiquiatria, um Masterclass de 2022. O Masterclass é um evento em parceria entre o Instituto Brasileiro de Farmacologia Prática, o BIP, e o Centro de Estudos Paulista em Psiquiatria, o CEP, do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. E nós temos muito orgulho em dizer que é um evento filantrópico, onde 100% do patrocínio das indústrias farmacêuticas vai diretamente para o CEP, para sua assistência, pesquisa e ensino. E o que você vai ter durante esses quatro dias de eventos em duas salas? Você vai ter mais de 80 horas de conteúdo, mais de 80 professores voltados 100% para o seu consultório, de clínico para clínico. Tudo sobre novos diagnósticos, antigos diagnósticos, novas medicações, medicações antigas, atestado, prontuário, LGPD, tudo que você precisa saber para estar atualizado. Então não perca essa oportunidade, se você vai estar em São Paulo, vai ser no Grão Mercury, Ibirapuera, ali na Sena Madureira, mas se você não vai estar em São Paulo, não fique triste. Nós vamos fazer o streaming ao vivo, online, das duas salas, totalmente imersivo. Fique tranquilo, você vai estar lá com a gente, mesmo online. Tem pergunta, quer tietar esses professores que a gente ama tanto? Vem com a gente, a gente vai manter, a hype vai manter, a vibe lá em cima para fazer deste um evento maravilhoso, como nas três últimas edições, mas ainda melhor. Espero e conto com vocês lá. Muito obrigado e até mais. Legenda Adriana Zanotto